Ora, bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos ao Desbobina de Dezembro. Vamos fazer um lâmina rápido das estreias do mês de Dezembro. Desbobina! Desbobina! Muito bem. Então, estamos aqui novamente os quatro. Digam olá às pessoas. Olá às pessoas. Exatamente. E vamos então falar sobre as estreias do mês de Dezembro. Toda a gente é encerrado. Espera, não era 2025? Ah, reiça. Bolas. Ok, pronto. Então vamos começar. Vamos começar pelo cinema. Temos estreias, este mês está assim, com algumas estreias interessantes. Mas vamos começar já pelo primeiro dia do mês, em que, isto agora parece moda, Taylor Swift lançou um filme do concerto dela. Muito bom, devo dizer. Um filme do concerto dela. No dia 1º de Dezembro vai sair um filme da Beyoncé, de um dos concertos desta última tour, lá que é, da Beyoncé. Passando para dia 7 de Dezembro, dia 7 de Dezembro temos aqui dois filmes com bastante Oscar buzz, sim, que já entramos nesta altura dos filmes com pujança para os Oscars. E falamos de Maestro e de Wonka, Maestro, no filme de Bradley Cooper, da Netflix, portanto, no final do mês já estará disponível na Netflix, em princípio. Se não me engano, acho que até é dia 22, são aquelas duas semanas da Netflix. E Wonka também, um filme bastante esperado por uma data de pessoas, eu pelo menos estou bastante entusiasmado para ver este filme, com o papel principal de Timothee Chalamet. O que é que vocês acham? Timothee Chaminet. Chaminet. Não sei, vai ter o Mr. Bean. Vai ter o Mr. Bean? Sim, o Wonka, ele vai entrar. O Robin. A sério? O Robin. Fazer o quê? Não faço ideia, mas não entra. Papel. Papel. Qual papel? Qual papel? Fazer de um palupa. Fazer de um palupa. Eu acho que o filme promete. Eu acho que sim, mas o Maestro passou-me debaixo dos radares até ontem, basicamente. É muito provável. Deu o trailer, quando eu estava à espera para ver o Napoleon, apareceu o trailer do Maestro. Tipo... O que é isto? Ah, isto é um filme. Já, mas... Curioso. Estou curioso. Estou bem. Este vai ser o meu de dezembro. No ano passado foi os Fablements. Este ano vai ser este. Ou foi há dois anos o Oscar de dezembro? Não sei. Não, foi no ano passado. Foi no ano passado, sim. Aquele filme do Oscar de dezembro. Pois é isso. Este ano vai ser o Maestro. Parece mesmo, tipo, Oscar. Tipo, o Bradley Cooper é tentar tudo para o Oscar. É tipo, realizado. É, protagonizado. É, protagonizado. E tipo, o gajo que me ganha transformação visual também. O gajo que fez o casting, se calhar. O gajo que limpou o set depois toda a gente sair. O One Man Show. Ficou ele sozinho numa sala, a falar para um espelho. Não sei. Ator principal, atriz principal, tudo. Eu sabia encontrar. É, tipo, o gajo fez tudo só para garantir que, epá, pelo menos um Oscar tanto ganha. Ele faz todos os papéis. É, faz tudo. Tipo, guarda-roupa, feitos visuais, tudo. Muito bem. Ópá, eu acho que o meu filme de dezembro, assim, de Oscar, vai ser o Wonka. Porque o Maestro, eu acho, pá, a verdade seja dita, espero para que saia no digital. Eu fiquei curioso depois de ver o trailer. Pá, não sei. Aquilo trouxe-me ali, não sei. Não sei muito bem explicar. Mas o trailer dá ali umas vibes muito interessantes. Eu percebo o que é que queres dizer. E eu também, e eu concordo contigo. Mas, opá, vá, sejamos sinceros. Há uma coisa. Na minha situação, em que eu não estou a receber, se calhar é do género. Vou ver o Wonka, porque eu sei que o Wonka só deve sair no digital, pá, em fevereiro. Eu até disse à Cris que o Maestro, provavelmente, era filme fixe para ir ver à Casa do Cinema. Olha. Sabe porquê? Boa ideia. Dá-me a sensação que o filme vai ser quase todo em 4x3, numa imagem muito clássica. Sim. E, em Casa do Cinema, é capaz de ser um sítio fixe, é baratinho, para ir ver o filme. Exato. Olha. Bem pensado. Por acaso, eu disse à Cris disso e ainda não vimos as sessões, mas se calhar é isso que vamos fazer. Bem pensado. Bem pensado. Muito bem, então, na primeira semana de dezembro temos estes dois filmes. Passando para a segunda semana de dezembro temos um filme português que nós já vimos várias vezes o trailer. Vimos quando fomos ver o Hunger Games e vimos também, já não lembro qual foi o outro filme. Aquele qualquer coisa do lado. E, exatamente, a Minha Casinha. Ah, não, a Minha Casinha. Ok, ok, ok. Estreia, então, esse filme a dia 14 de dezembro e será que vamos ter um Barbanheimer? Sei lá, uma casinha de patos? Uma casinha de patos? Estreia na mesma semana o filme Patos. Estreia um Patos. É uma tradução estranha, porque o nome do filme é Migration e, portanto, eles falam de patos. O filme é só sobre patos, o filme tem moeda de bicho. É a típica tradução de títulos em português, não é? Mas se não fosse Patos era impossível fazer esta piada com o Casinha de Patos. Ainda bem que foi Patos. Patos. A Minha Casinha de Patos. Portanto, temos então, neste fim de semana, a Casinha de Patos. Temos também, vai estrear nos cinemas, O Piano, uma cópia restaurada em 4K do filme de 93, caso estejam interessados. Reparei agora. E pronto, acho que nesta semana é tudo. Vocês estão induzir os Matos para o Patos? Eu por acaso estou... É a Illumination, que costuma ser giro, mas não sei. Eu não sei. Eu vi o trailer quando fui ver o Wish e achei piada. Fiquei interessado. E... É, porque não. Muito bem. Vamos ver então a Casinha de Patos. É a Casinha de Patos. Muito bem. Para dia 21 de dezembro, passamos então para a semana seguinte. Temos aqui uma estreia na Netflix, A Sociedade da Neve. Temos também o filme mais aguardado do ano. Anyone But You. Aquamanio tem perdido. Perdido literalmente. Porém, para o Warner Brothers. E vai estrear também, em Portugal, o filme que tem gerado alguma polémica nos Estados Unidos, o The Sound of Freedom. Eu sei, Pintinho, que tu estavas curioso para ver este filme. Agora eu tenho uma desculpa para ir ao cinema a ver o filme. Eu estava muito curioso porque quando tens um filme destes, que em princípio passaria por baixo do radar por muita gente. Muita gente a falar do filme. E depois, claro, começam aquelas teorias da conspiração porque o filme estava a falhar em muitas salas de cinema dos Estados Unidos. Porque dizia-se, o povo não quer, ou os mídias não querem que nós vejamos este filme. É pá, tem que estar dentro da polémica, tem que perceber que isto faz. Não, e depois é tipo, as únicas vozes sobre o filme são tipo, isto é o melhor filme de sempre, ou isto é o pior filme de sempre. Não, isto é o pior filme de sempre, por favor não vejam. É pá, mas por que é que isto tem dado polémica? O que, da maneira mais imparcial que eu tentei perceber foi, o filme aborda casos reais de tráfico humano, especificamente tráfico infantil, de componente sexual. E o filme acaba por fazer uma exposição muito bruta sobre o que é que esta realidade, se calhar muitas pessoas não estão por dentro. e pronto, e como há toda aquela vertente do tráfico do Epstein e dessas coisas todas e que Hollywood faz, possibilita estas coisas, há aí, portanto, pode ser acaso ou não pessoas a dizer que Hollywood não quer que tu vejas este filme, porque estás a expor o que eles fazem com estas formas. Vocês estavam a dizer isso, eu estava a ler a sinopse aqui e eu estava tipo, mas o que é que isto tem de problemas? Não dá para apanhar nada. Isso também é uma estratégia de marketing. Tipo, essa cena do Hollywood não quer que tu vejas. Sim, também pode ser. Deixas-me falar com o Hollywood não quer que tu vejas. Mano, eu ontem, olha, deixa-me só explicar. Essa cena do marketing pode mesmo ser, porque eu ontem, por exemplo, ou pode não ser, lá está, pode ser uma coisa, pode ser só da cabeça das pessoas. Isto explicando, ontem vi uma campanha de marketing nova da Repsol em Coimbra. Mano, eu, lá está, na minha perceção ao ver em Coimbra, eu fiquei tipo, aí, man, isto é gandagoso aqui para a cidade de Coimbra. Depois percebi que aquilo era uma campanha nacional, tipo, não tinha nada a ver com Coimbra e a minha ideia mudou completamente. Isto tudo só para dizer que, já, isto, o que o Edu está a dizer pode ser desparatado ou não. Depende muito. O que é que a Repsol fez? Que agora estou curioso. Porque a campanha é, tipo, enquanto esperas pelo metro, instala a app para ganhares dinheiro na gasolina, no combustível. Só que, tipo, enquanto esperas pelo metro, e Coimbra está à espera do metro há 30 anos, porque eu me gotito, estás a ver, assim, não? Então, tipo, há 30 anos começou a obra do metro. Está agora a acabar, entre aspas, porque está a meio, vá. Está agora que vai, mais de 30 anos e está a feita. Mais de 30 anos e está a feita. Por isso, eu pensei mesmo que aquilo era, eu pensei mesmo que isto é grande a publicidade. Mais de 30 anos? As obras estão avançadas. Estão. Estão a esperar 90 anos ou menos. Está, espera para ir dos meus bisnetos. Terem acesso ao metro. Não, irem à inauguração. Com 80 anos. Lembro-me que o meu bicho-avô falava sobre este momento. Tenho muita pena não estar aqui. Ora bem. Portanto, passamos agora para a última semana do ano. Dia 28 de dezembro estreia o novo filme com Michael Fassbender e realizado por Taika Waititi. O próximo a marcar ganha. Eu quero boi a ver este filme. Para cá se parece um pouco estranho. Eu também estou pedindo-se para ver este filme. Quero boi a ver. E também, um filme que, pintinho, tens de ver, O Sacramento do Diabo. Assim que está acabado em um ano. Já fiz a para-reserva dos bilhetes, como é óbvio. Ah, espera. Man, há uma estreia. Tu não falaste, Biggie, mas isto tem que se falar. Sim, eu só falei do cinema. Uma, só deixar esta nota, porque é uma estreia na Prime, logo no início do mês, que é o novo filme do Eddie Murphy de Natal. Pronto, que é o Candy Cane Lane. Candy Cane Lane. Mas a outra... Mano, vai estrear o Rebel Moon, a parte 1 do Zack Snyder. Ah, é verdade, é verdade. Em dezembro, dia 22 de dezembro, na Netflix. Ah, Zack Snyder. Não, ok. É ok. Vai estrear, basicamente... Pois, eu tinha-o aqui em janeiro. Eu só tenho aqui as estreias em termos de cinema, propriamente dito. Em termos dos serviços de streaming, está assim um bocadinho mais extremo. O Rebel Moon, o blockbuster da Netflix, para este Natal, que é a parte 1, vai chegar dia 20 de dezembro. Não vai ser engraçado, mas vamos lá ver. Man, eu acho que este filme vai ter um problema. Ou melhor, primeiro eu acho que este filme vai ter todo... Os problemas de todos os filmes do Snyder, pronto. O Snyder não é um realizador perfeito. Eu acho que ele tem ali algumas questões e eu acho que este filme vai reter essas questões. É mom-a-a-sias. Depois já veremos de falar disso. Eu acho que ele vai sofrer de não estar em IMAX. Pelo que eu já vi deste filme, este filme merecia ver-se num ecrã estupidamente gigante. Pelo aspecto que ele mostra nos trailers. Não sei, estou a supor, não é? Se calhar até, eventualmente, havendo Oscar buzz ou não, podem lançá-lo no cinema só para ser nomeado às Oscars. E depois, confirmando-se os prémios e tudo mais, lançarem mesmo no cinema durante uma semana ou duas. Pois, não sei. Worldwide. Parece um pouco provável, mas why not? Pois. Porque é pena, porque isto é... Zack Snyder, por muitos problemas que ele tem ali em termos de imagem, ele faz autênticos wallpapers, não é? Ah, sim, de verdade. Por isso, tu vês isso num ecrã top, vai ser sempre mais interessante do que ver num ecrã mais pequeno. É. E temos também a dia 15 de dezembro, na Netflix, a sequela de um filme de... 97? Acho que é mais recente. Era mais recente. Eu acho que... Mas era ali pelos anos 2000 e poucos. Eu acho que é 2003 ou 2004. É isso. Deve ser. A Fuga das Galinhas. É, já foi a sequela. A sequela da Fuga das Galinhas chega à Netflix no dia 15 de dezembro. Olha, afinal é do ano 2000. Vou vir a mar agora. 97, 2003, estava na Nugget. Estava no meio. Dawn of the Nugget, sim. Vamos ver um filme. Pode ser um filme para o Take to the Past. Olha. Olha. É verdade. É verdade. É antes de 2009. Normalmente. É assim, o filme está na minha lista para eventualmente falar no Take to the Past, mas agora só daqui a 6 meses é que volto a apresentar o Take to the Past. Portanto, se alguém quiser pegar nisso? Só daqui a 6 meses? Não é? O Take to the Past? Pode ser daqui a um ano. Não. Não, é daqui a 4 meses. Não, 4 meses. 4 meses. 4 meses. É daqui a 4. Tu apresentas 3 vezes ao ano no Take to the Past. Olha. Exato. É pá. Contas-me. São 2 meses. Nós somos só 4. E são 2 meses. Não sei se está a haver mais duas pessoas a apresentar. É isso. A nossa algoritmo é desnecessariamente complexo para... Como é isso? Se nós fizermos o pior da história para fazer isto. Mas ao mesmo tempo é o melhor. Verdade. Verdade. Muito bem. Em termos de filmes, há assim alguma coisa que me esteja a esquecer? Assim alguma coisa flagrante? É flagrante. Não é? Ok. Calma, deixa-me falar. Deixa-me falar. Pera. Deixa-me falar. Então, eu só queria... Nada a ver. Não é mesmo? Eu só queria alçar o Marry Little Batman, um filme de animação da Amazon Prime sobre o Batman e o Natal. Isto parece-me ser a coisa mais à toa de sempre. E há aí um filme que está a receber também muito falatório, que é o Anyone But You, com o Glenn Powell e a Sidney Sweeney. Ah, isso é tipo uma comédia romântica. Uma comédia romântica. É. Não está com a realidade. A maneira como eles estão a vender o filme é a química entre estas duas pessoas é tão intensa que o filme tem esta vibe boé particular, boé sexual e que até a química deles era tão intensa dentro e fora do set que até se pensava que eles estavam traindo os atuais companheiros um com o outro. Ou seja, um A Star Is Born versão de 2023. Exato, um A Star Is Born. Portanto, eu fiquei curioso por causa deste zoom-zoom todo. Claro que se calhar não vou ver ao cinema, se calhar depois vejo em casa quando estiver no Mar da Somália ou numa plataforma qualquer que eu pague. Mas vai estrear. Ok. Vai estrear também o novo filme do Ben Affleck. Eu também tenho farto de ver o trailer no cinema. O Hipnótico. Ah, isto parece-me tão bom. Ah! A Cris diz que não quer ver nem por nada porque mete hipnotismo e ela como não acredita em nada disso. Eu também não, mas achei banal e interessante. Ao mesmo tempo. Que isto é a primeira de ser hipotisada no perfil. E pá, já ouviu. Que isto é a primeira de ser hipotisada no perfil. Já ouviu. Para ser sincero, eu vi que este filme estava aqui na lista, vi que era com o Ben Affleck, mas foi do género. Isto não me está a puxar nada para... Eu é mais... E ainda por cima, é no mesmo fim de semana que o Maestro e o Wonka. Yeah, yeah, yeah. Eu é mais a cena de ser do Robert Rodriguez, até. Sim. Estou mais curioso mais nesse aspecto, só para ver o que é que ele fez com este filme. Mas, não. Pronto. É como a outra. E, já agora, o ator que faz de Rick no Suicide Squad. Rick Flag, sim. O Rick Flag. Juntamente com os produtores de John Wick, vão fazer um filme ao estilo John Wick, misturado com Dayard, porque é no Natal, que é o Silent Night, que vai estrear agora também em dezembro. Parece aquele filme do ano passado, acho que é com o David Harbour, do Stranger Things. Ah, sim. Ah, é, é. Sim, exatamente. Eu acho que é o mesmo filme, mas não. Exato. Só com outras pessoas. Exato. Exato. É isso. Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar, em termos de filmes? Então, vamos passar para as séries. Dezembro também é um mês recheado de séries nos serviços de streaming. E começamos logo, bom, vamos fazer um bocadinho esta introdução, eu e o Pintinho, basicamente. Dezembro também é um mês fantástico para os fãs de Doctor Who. Os especiais do 60º aniversário já começaram no último dia 26 de novembro. Dia 2 de dezembro sai o 2º especial, dia 9 de dezembro sai o 3º e depois no dia 25 temos o especial de Natal, que, em princípio, será o primeiro episódio com Suti Gatla no papel de 14th, 15th Doctor. 14th, se esquecermos. Portanto, me desculpas do lado, Pintinho. O Doctor passou. Eu não me perguntava a vocês os dois porque é de género. Eu acho que eu tenho 3 episódios até agora. I have a dream que o Ed vai, por algum motivo, conseguir comer Doctor Who inteiro até ao especial de Natal e entrar no época. Mas atenção. What? Uma coisa que... Eu? Sei, ele está... Ele está... Ok. I have a dream. Não faço é mais nada. Tipo, Tiago, mas sim. É comer, não. O resto da vida fica de parte. Fica em pausa durante uns minutos. Mas já. Uns dias. Mas, não... Vou dizer uma coisa polémica para o Pintinho. Mas, depois de eu ter visto o primeiro especial, acredita que, se começares a ver a partir daí, não vais perder muito. Claro que eu perdi, mano. Perdi a experiência toda de sofrer o que nós sofremos. Os altos e baixos, as emoções, tipo... Isso é irreplaceable. Em termos de história, sou capaz de concordar contigo. Mas, em termos de... Até porque... A história é tão da história. Até porque... Até agora eu ainda não vi história nenhuma naquilo. Visto que três episódios mesmo. Não, vai começar a ter. Na primeira temporada, não. Já é um teste autêntico. Exato. Bota teste naquilo que tens. Não, tens lá um humano que é tipo um bocado pano. Não faz sentido. Humano pano. É um bocado assim. Não, mas aquilo que eu estava a dizer é, até porque, uma vez que já foi feito este acordo com a Disney, com a Disney Plus, dos episódios que começarem a passar lá, a próxima temporada vai ser a Season 1. Portanto, vai ser um soft reboot. Sim, não vai ser a Season 14. Bichas sujas. Não se atrevem. Então, afinal, posso começar a ver agora. Podes começar a ver a partir do Chutigatua. Oh! Já fizeram aquela teta... Foram substituir... Aquele clipe que eles fizeram com o primeiro Doctor, no aniversário dos 50 anos, foram pôr o Chutigatua em vez do Matt Smith. Já fiquei chateado. E agora, já estás me dizendo que vai ser um soft reboot? Epá. Que cara. Oh, Pintinho. Vamos ser sinceros. Sempre que há a transição de um Doctor, é um soft reboot. Tens uma nova TARDIS. Tens uma nova cara. Tens um novo companheiro. Sim. As únicas vezes em que isso não acontece é, talvez, na transição do... Do Capaldi para o Jody. Não, do Matt Smith para o Capaldi. Não, porque a Clarina está lá. A Clarina está lá. Acontece um bocado mais forte. Mas, por exemplo, tens o mesmo... Tens o Steven Moffat. Lá ainda ali dá a cena. Há muita transição ainda para o Matt Smith. Eu diria que a grande separação foi quando mudou de diretor. Quando mudou de atriz, mudou de tudo. O que foi? Pá, Jody Whittaker. Mas acaba sempre por ser um soft reboot. Um soft reboot. Bom, mas vamos adiar esta discussão para os especiais. E podemos discutir em off. Pronto. Portanto, é um mês ótimo para os fãs de Doctor Who. Temos, então, estes três episódios a sair no mês de dezembro. Outras teias de relevo deste mês de dezembro. Temos a segunda parte da última temporada. A Netflix, eu adoro quando ela faz as coisas. A Coroa. Da parte da última temporada. De The Crown. A Coroa. A Coroa. Que vai começar, então, no dia... Vai começar, não. Vai estrear no dia 14 de dezembro. E vai se focar no aftermath da morte da princesa Diana. Portanto, já uma história mais recente da família real britânica. Temos, também, a dia 20 de dezembro, na Disney Plus, Percy Jackson and the Olympians. Isto é um grande destaque. Isto é um grande, grande, grande destaque. Curioso. Vê se agora fazem alguma coisa interessante. Yeah. Houve aqui muita polémica no casting, mas eu acho que o casting está mesmo on point. É, mas eu já nem quero saber disso. É, já nem lixo. Eu já estou tão cansado dessas polémicas da treta que já nem quero saber. Eu acho que o casting está mesmo on point. Tipo, especialmente nos Deuses, eu acho que foi mesmo bem escolhido. E eu acho que as pessoas que estão envolvidas a fazer esta série, se realmente tiverem liberdade criativa, vamos ter aqui uma coisa fiel aos livros. Só o facto de teres o autor como um dos showrunners e guionistas e criadores desta série, só esse facto já é positivo. Sim, mas também tinhas a J.K. Rowling como um... Não é showrunning. Isto é um bocado à parte, porque... Não é? Os monstros fantásticos. Sim, é verdade. Bom, não, os monstros fantásticos só estavam lá tipo a dizer... Estavam lá a dizer... Não metas esta roupa, mete aquela, daquela cor. E pronto, era só isso. Ela não fez lá grande coisa. Bom, vamos avançar então para dia 22 de dezembro, também na Disney Plus, a segunda temporada do What If? What If? Nove dias? Bastante, exatamente, estou bastante entusiasmado para esta segunda temporada e também pela particularidade de ter uma série que sai um episódio por dia durante nove dias. Yep. Os Nine Days of Christmas. Os clássicos Nine Days of Christmas. Exatamente, os clássicos Nine Days of Christmas que começam... Basicamente a série é o calendário do advento. O dia. Sim, mas... Com o Natal lá pelo meio. Sim, o calendário do advento atrasado. Iniciais mates? Sim, especialmente porque o póster é tipo as personagens todas vestidas de Pai Natal e coisas assim. É. E eu gosto de ver em que contexto é que o Thor tem um chapéu de Pai Natal. Vamos descobrir, vamos descobrir. Eu acho que vai ser. E se todas as personagens da Marvel estivessem num jantar de Natal? E vai ser tipo discussão, em cada episódio uma discussão diferente. Tipo um jantar de família. Pai, que caralho. Muito bem. Depois, a dia 20... Diz. Não, esquece. Tu ainda não chegaste lá a data. Pensei que já tinhas passado. Não, segue, segue. Não, não, não. A dia 28 de dezembro, na Netflix, temos Pokémon Concierge. Era mesmo isso que eu ia falar. Muito. Recepcionista de Pokémon. Hã? Sério? É o nome em português. Recepcionista de Pokémon. Estes três, que falámos agora, para mim vai ser o alto do mês de dezembro. Este aqui, o Pokémon Concierge, é pá, stop motion, Pokémon, eu estou boé curioso. Eu vi o trailer e estava a ver alguns Pokémons e eu, ok, eles usam este tipo de material para estes Pokémons porque são de água. Eles usam este tipo de material porque são, porque voam, e eu estou boé curioso para saber o que eles fazem com todos os Pokémons. Eu acho que vai ser muito cedo. Sim. Muito bem, muito bem. Ó pá, eu sou sincero, não conhecia nada, nada, nada da série. Estava a ver há bocado, pela primeira vez, sequer o trailer e isso tudo. Não, não desgostei, não desgostei. Sim, sim, eu também não sei o que a série fala, eu só vi o trailer e tipo, sabia que era uma série de stop motion de Pokémon, já é tipo, ok, há menos. Já está uma cena nova, que foi anunciada, até nem foi anunciada há muito tempo. Foi não, foi anunciada ainda este ano. Sim. Muito bem. E depois, para terminar o ano, também na Netflix, vá, dois dias antes do ano terminar, dia 29 de dezembro, temos o spin-off de Lá a Casa de Papel. O spin-off, o Berlim. Berlim. Berlim, sim, um trailer hoje, quando estamos a gravar. Estou curioso para ver o que é que eles fazem daqui, mas estou com medo. Já a última temporada foi assim um bocado estranha, a última temporada de Lá a Casa de Papel. Vocês vieram ver o Coreia? Eu vi o Coreia? Não, não. Eu vi. Porque era só um remake. Perda-te tempo. Não, por acaso, sabes que a primeira temporada é um remake, literalmente, a segunda temporada é completamente diferente. E eu só percebi... A segunda temporada. A segunda temporada. A segunda temporada... Epá, eu não tenho palavras. A primeira temporada era um remake descarado, preguiçoso. Mas depois, quando vejo a segunda temporada, percebo... Ah, ok. Isto é preciso adaptar à cultura, é preciso adaptar às cenas. E apesar das personagens terem as mesmas atitudes, é como se fosse um universo paralelo, em que a incidência da personagem está lá, mas às vezes as decisões nem são as mesmas que tomam, a segunda temporada acaba por ser uma cena completamente diferente da história principal. O que foi giro. Mas agora, se compensa ver? Não. Não compensa ver. Porque não é a mesma coisa que ver Casa de Papel. O original foi muito melhor. E que dramas, não é para mim? Muito bom. Agora vais ter um German drama. É Berlim. Casa de Papel, Berlim. Não, assim naquela... Eu acho que ele está a falar a sério. Estás a falar a sério? Eu acho que ele está a falar a sério. Você está a Casa de Papel? Não, eu não vi nada. Ah, ok. Não faz sentido, então. Ok, então faz sentido a tua. Não, mas tipo, Coreia... Berlim, não é a localidade, é o nome de uma das personagens... Não, não sabe. As personagens têm nomes de cidades europeias. Eu sabia. É, mas espera, não, mas... A Coreia passa-se na Coreia ou não? Sim, não isso. Ah, ok. Não foi assim tão fora, é. Não, mas este aqui é o Berlim, porque também, tecnicamente, tens o Berlim da Casa de Papel Coreia. Ok. Tens a personagem, mas isto é o Berlim da Casa de Papel Espanhol. Acho que não vale a pena perceber. Eu não vou ver. Vocês podem ver e avaliar. Eu vou focar só a ouvir. Pronto. Bom, está feito, em termos de estreias, do mês, de cinema e de séries. Mas está mesmo. Não sei, queres acrescentar mais alguma coisa? Ok, então está feito. É incrível, você sabia? Rick and Morty vai acabar agora em dezembro. E... Acaba em dezembro, mas também estreia. Uma temporada de Rick and Morty de anime. Na sério? Yeah. Ah, yeah, man. Bem estranho. Bem estranho. Estou curioso, mas vai para a nossa rubrica do Anime Vortech. Para o fã de Star Trek, aqui do podcast, vai ser duas temporadas de Star Trek. Star Trek Prodigy Season 1 na Netflix e o Star Trek Strange New World Season 2. Estou um bocado atrasado, como assim, não é assim? No Star Trek. E vai sair também o For All Mankind. Não, vai acabar. Não, vai acabar. Já saiu em novembro. E vai acabar em dezembro. Não sei se alguém gosta de Supernatural aqui, mas vai sair uma série... Muito incêndio. É verdade. Não, não, não. Vai sair uma série que se chama The Winchesters. Eu assumo que o estilo gráfico do póster é exatamente o mesmo que o Supernatural e é do Winchesters. Acho que isto é de coincidência. Vou assumir que isto, sei lá, são os pais deles? Não sei. Eu não vi Supernatural. Não, são os filhos e os netos. Muito bem. Já agora? Já agora? Já agora? Se me permites? Não, porque... Aproveitando também para deixar aqui uma nota de um dos nossos parceiros, do Café Mais Geek, que é o Scratch o Time. Eles vão estrear a série Lohman, Bass Reeves. Estreia no dia 1 de dezembro, acho que. Ou 2 de dezembro, ou assim uma coisa. É logo no início do mês. Não sei bem qual é o dia, mas é no início do mês. Também está aqui outra série que é o Smothered. Não faço ideia. Exato. Estreia dia 7. Pronto. Frasier, também continua a dar. E a Frasier. Aí a nova season. Aproveitar também, deixar esta nota Special Ops Lioness, que eu estou a ver esta série. Hei de falar dela depois. Também vai continuar aí pelo mês de dezembro dentro. Dreamland, mais uma série. Também exclusivo da Scratch o Time. Fellow Travelers, mais uma série exclusiva. E depois, como filmes, temos o Transformers novo. o Rise of the Beasts. O 2 dezembro. É deste ano. Sim. Que estreou em junho. Para aí, ou em julho, ou assim. Ainda foi este ano. Foi, foi, foi. Talvez tinha sido o ano passado. Não. Rise of the Beasts. Chega dia 15 de dezembro. E também outro filme deste ano. O Renfield. Que é o do Drácula. Ah, com o Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage e com o Nicolas Holt. Chega no dia 10 de dezembro. Com o Nicolau Joula. Com o Nicolau Joula. Com o Nicolau Joula. Chega no dia 10 de dezembro. Já agora, só se deixar, chega também o filme Piscina Infinita. Eu não sei. Do Alexander. Ah, o Isceto Terror. Estreia no dia 1 de dezembro. E o Book... Book... Ah, não, não. Book Club. Nossa. The Next Chapter. Estreia dia 24 de dezembro. O que é que está aqui mais? Assim só de repente. Volusia a Furiosa Novo também estreia. Dia 31 de dezembro. Um Milagre de Natal. Já está disponível. Bad Santa. Já está disponível. The Grinch. Já está disponível. White Christmas. Já está disponível. E O Amor Não Tira Féria. Já está disponível. Por isso. Estão aqui muitos filmes de Natal. Não esquece o time. Vê-se mesmo. Gostamos de Natal. Querem ver. Muito bem. Eu por acaso. Acho que recentemente usei o Sky Showtime. Mas isso já foi falado no episódio anterior. Vós que não sabem o que estou a falar. Tem que ir lá atrás do episódio anterior. Pai, eu por acaso estou bem curioso para uma série que vai ser no Sky Showtime. Mas é só em Janeiro. E então em Janeiro falo. Muito bem. Muito bem. Então vamos passar para a piece de resistance do episódio. Que é a escolha do Take to the Past e do Take to the Future. Rebobina pá. Muito bem. Então vamos para a secção do Rebobina. Rebobina pá. Podemos tipo alterar o nome para Rebobina pá. Rebobina pá. Vamos então para... Exatamente. Take. Vamos então para a secção do Rebobina pá. Em que escolhemos então o filme do Take to the Past e Take to the Future. Neste mês eu escolho o Take to the Past. Um filme que eu já vi e quero rever. E o Ed escolhe o Take to the Future. Um filme que nem ele viu. Vamos começar já pelo Take to the Future. Ah é? Ok. Para mim tudo. Depois passamos para o Take to the Past. Ok. Let's go então. Olha. Eu tenho... Na verdade estou curioso. Tenho aqui quatro filmes que eu quero boé ver e já desejou-se para os ver à boé. E só estou à espera que me chegue a oportunidade de escolher aqui. Porque é que vocês vejam também. Porque eu tenho medo de sofrer e assim não quero sofrer sozinho. Obrigado. Você é uma excelente motivação. Não, não, não. Ok. Eu acho que nesta primeira minha escolha para o Take to the Future, eu tenho quatro, vou escolher três ao longo deste ano, não é? Por isso, só há um é que vai ficar de fora, depois eu vejo de qualquer forma. Este filme é de... Eu vou começar por dizer o ano. Deixem-me só aqui abrir. É de 1981. É? Ok. E eu posso... Já sei qual é. Ok. Eu posso... Só um filme de saída em mim. Eu posso estar... Acho que este é o melhor resumo do que este filme é. Segunda... Foi a forma como venderam a mim, ok? Isto é o American Pie dos anos 80. Ok? Ok. Então, o que vamos ver... Ah, e tem boas sequelas depois, se quiserem ver mais. Mas pronto. O primeiro é o que eu escolhi, que é o Porky's. P-O-R-K-Y. Deixa a vetazinha. S. Eu acho que já vi esse filme. É onde tem, tipo, um gajo a olhar para um buraco e tem, tipo... Acaba, o póster. O póster é... É isso mesmo. Já vi esse filme. Ok. É fixe. Mas vai ser fixe de ver. Vai ser fixe de ver. Eu acho que não vi este filme, mas sei... Sei... Sei que filme é que é. Mano, isto é considerado por boa gente um clássico tipo American Pie, mas da geração anterior. Da malta. Da geração anterior. Por isso, já estou muito curioso para ver isto, pronto, por isso fica este. Os outros três ficam em segredo de estado até... Até à próxima... Até à próxima esquilha. Ou ao Porky's 2, ou ao Porky's 3. Ninguém vai esperar, não. Quando chegar ao Porky's 4 foi tipo, uau, é sério, mano. Já ninguém esperava isso. Tu não podes falar muito que os teus próximos filmes vão ser o Samurai Cup 2, o Samurai Cup Remastered... The Room e outro qualquer, The Room 2, não sei. Só para dizer que esta saga teve um filme em 2009, por isso, já... É, é mesmo. Eu posso escolher filmes até à altura do Coraline, por isso. Está-se bem? É, é. Exato. Parece que foi de propósito, né? Também bem. O rosto nunca para. Mas, Pidinho, nunca vistes também? Não. Ok. Nem sequer sabias. Nem sequer sabia. Ok. Nice. Ok, ok. Fixo. Pronto. Nice? Sim. Nice. Está a escolher. Muito bem, muito bem. E agora para o Take to the Past. Para o Take to the Past. Opa, eu vou escolher um filme que é de Natal, mas não é de Natal. Ok. É estranho. É estranho. Porque foi aquilo que eu vos disse já antes, em off. Eu tenho aqui vários filmes que eu gostava de trazer para aqui para discutir isso tudo, mas... Opa, nunca sei, nunca sei muito bem o que escolher. E eu sei que estes filmes, estes três filmes que eu estou aqui, que eu estava aqui em dúvida, vocês já os viram de certeza absoluta. Mas vou para um filme que eu já não vejo há imenso tempo. Adoro o filme e quero rever, entretanto, e acho que é a oportunidade ideal. Portanto, o filme do Take to the Past deste mês vai ser o E.T. Oh, nice, nice. Obviamente já toda a gente viu, não é? Very nice. Eu até fui ver ao cinema quando eles lançaram em IMAX. Fui ver com a minha família e... A versão dos 50 anos. E por acaso acho que até falei no Zeke sobre isso. Em 4K? 4K, sim. 4K e Max. Nice. Em 4KKKK. Muito bem. Que novo filme? Olha, e ainda por cima fiz a Ride lá na Universal, em Orlando, do E.T., que é a mais antiga do parque. Por isso vai ser giro falar depois. Até posso aproveitar e falar um bocadinho disso, não é? Quando for o episódio. Continuar a dar o flex. É um filme que eu já não vejo há imenso tempo, mas adoro este filme. E, opá, é uma desculpa para ver este neto. Também já não vejo há imenso tempo. Muito bem. Acho que está feito o Desbobina de Dezembro. Nice. Eu sou rápido. Podes pôr a musiquinha tipo Oscars. Para ir-me calar. Eu meto. Isto é mesmo para terminar? Está fechado? Então, digam adeus, porque esta música não dá para falar por cima. É verdade. Não, não, não. Esta não dá. Portanto, pronto. Dou por terminada a sessão. Sigam o Pintinho na Rua. E sigam o Café Mais Geek nas redes sociais todas. Bem, até ao próximo episódio. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Gnovin! E gjobin! E gêb Gnovin!